Agora nós chegamos com aquele rápido giro de notícias da região, num oferecimento de Tiúco Imóveis, Glass Auto Mecânica, Laboratórios Hoffman e Benat Imóveis. Vamos lá então ficar bem informado? Alô Itapema, quem ainda não respondeu à pesquisa do Censo 2022 tem uma última oportunidade. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mais conhecido como IBGE, responsável pelo levantamento, disponibilizou uma nova ferramenta para o agendamento. Os interessados devem adicionar o contato ou devem entrar em contato com os recenseadores pelo WhatsApp, através do telefone 483348 2351 até o final de março. Este é um serviço apenas para que as pessoas que ainda não responderam possam ser identificadas e para que a equipe entre em contato de agendamento, assim para a coleta dos dados, né? Esta é uma nova ferramenta, mas que fica disponível somente até o fim de março. A Prefeitura de Porto Belo abriu um chamamento público para o Fórum das Entidades da Sociedade Civil que atuam na promoção de habitação. Estas inscrições podem ser realizadas somente até hoje e a Assembleia acontece amanhã na Câmara de Vereadores do Município de Porto Belo, com a fiscalização da Procuradoria Municipal. Para participar, é necessário pelo menos um ano de atuação nesta área, hein gente? Vamos girar pela região? Agora a gente vai para Bombinhas, porque por lá foi aberta as inscrições para o treinamento básico de atendimento a emergências. Este é o primeiro contato presencial do candidato com a corporação e é um requisito para a formação do bombeiro comunitário. O candidato deverá ser aprovado até a data final da inscrição do treinamento, hein gente? No curso básico de atendimento emergencial para os cursos que forem realizados na modalidade presencial ou então à distância, devendo a conclusão ter ocorrido nos últimos três anos. As inscrições iniciam-se a partir do dia 1º de março, na próxima quarta-feira, e vai até o dia 15 do mesmo mês. Este foi o nosso giro de notícias, aquelas informações rápidas, objetivas, mas que você precisa ficar sabendo para ter um dia de muita informação. Num oferecimento de Glass Auto Mecânica, Tiuco Imóveis, também laboratórios Hoffman e esse time VIP de parceiros que está destacado aqui.